A secretária da Educação, IODE, o secretário do Prefeito, o Salvador. Bom, o Cleanto foi muito feliz na apresentação sobre os objetivos da Prale. A Prale é aquela entidade onde resgata as nossas raízes, onde nós buscamos as nossas origens. É como se diz o provérbio, uma entidade sem origem é mesmo que um corpo sem alma. Por isso, nós não temos essa entidade sem fim educativo para resgatar a história do prato. E nesse momento, nós vamos anunciar o nome da atual diretoria que hoje será em nossa sala. Presidente José Cleanto Vilela Reis. Vice-Presidente, Doutor Francisco de Assis Menezes. Tesoureira, Ana Augusta Mavares. Segunda tesoureira, Neireita I. Secretária, Verediana Alves. Segunda secretária, Elitina Mendo Dias. Relações Públicas, Miguel Alcanjo Soares. Conselho Fiscal Efetivo, Noilpa Passos, que não está presente. Doutor Francisco de Assis Mendes Silva. Doutor Francisco de Assis Mendes Silva. Obrigada.